Patrícia de Sabri, minha amiga Anos, uma mulher linda, maravilhosa, que eu acho que deve entender de sexo. Poxa, tu não me dasta também, né? É, estamos! Vou me colocar nesse bolo com você pra você... Se eu entender esse um bocadinho, acho que eu darei nenhum problema. Então pronto, vamos botar aqui, vamos trabalhar. Aqui tem uma barraca sensorial, onde você coloca a mão e aí você tira o pergutinho. Você escolhe, não quero te comprometer, você vê o que é melhor pra você, o que a sua cabeça manda. Boiquei a mão. Eita garoto, é assim que eu gosto. Já de toda a semana não molhar. Não é, se molha, meu amor, que você tá no vai e vem. Não vai dar um choque, né? Não, quase um pouquinho, mas não dói, eu garanto. Tira uma perguntinha que tá enrolada em volta de um babado aí. Pega a perguntinha, tá em volta. Achou? Suou, eu senti que deu um frisson. Gata, amiga! Suou, amiga, suou. Paty, que roupa íntima é mais sexy assim. Eu gosto do sexo e sensual. Então eu acho que, eu acho a transparência bacanéssima. Transparência eu acho que é uma coisa que pode ficar meio velado. Fiquei com a falsinha. Fiquei com a calcinha. 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 Fiquei com o bebedom. Mas e no bofe? Meus parentes, não dá rápido. Ah, você tinha no bofe? Não, não, não. Eu já estendendo a pergunta. Me aproveitando de você. Roupa íntima, amor? Roupa íntima no bofe, sensual. Opa! Que roupa, né meu amor? Vem com tudo que a gente tá aqui. Ah, eu acho assim, eu gosto de uma cueca boxer. Eu acho muito sensual porque fica tudo livre. Isso. Tudo solto. E aqui é uma unanimidade. Todo mundo fala que cueca apertada é homem. Não é homem, é horrível. É horrível. Então em mulher, uma transparência, uma talcinha de transparência. E no homem, uma cueca boxer. Pronto. É isso aí. Vai e vem com Patrícia de Zadrez. Tchau.